Artrose no joelho, pessoal. Vou dar três dicas aqui para aliviar, tá? Um pouco a dor. Artrose não tem cura, né? Só com cirurgia, mas tem tratamento, tá? Primeira coisa, aquela rotação do joelho aqui, isso com o joelhinho flexionado, com cuidado, tá? Para ter uma lubrificação melhor dessa articulação. Estica a perna da Dona Navella. Vê, se você parar vai perceber, porque eu mexi um pouco aqui, mas a perna dela é curvada daqui para cá, tá? Você pode fazer isso aqui um pouco, para ter um relaxamento dessa musculatura aqui. Você pega essa perna aqui e puxa para cá, assim, no sentido contrário, tá bem? Beleza? E ela tem uma dor nessa parte mais lateral aqui, e aí manipula a rótula na direção contrária, para baixo e contrária, tá bem? Isso vai dar um alívio na dor, foi quase imediato aqui. Se você tem dor de desconforto no joelho, comenta aí, me segue, Thiago Marantz Físio, abraço.